Fala pessoal, mais um vídeo que eu sou o GuiGaming e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Minecraft Eu tô aqui gente, e vocês estão de botar agora o like, ou se não eu se apareço Ou se não botaram, então, vou se aparecer Já botaram o like, ainda bem, agora eu apareci, obrigado gente Vocês já botaram o like, agora pra vocês se inscrever, eu tenho de ir pro lado aqui de cima Antes de eu cair lá no chão, vocês estão de botar, posso ser melhor, botar maior né Vocês estão de se inscrever no canal, bora, uhuuu Inscreveu-se, ainda bem Agora vocês estão de compartilhar Quem compartilhou, compartilha Então gente, eu vou ensinar a fazer umas trolhas Muito sério essa trolha Ó, você vai buscar a base, basta ter dois blocos Mas, eu vou, um pouquinho Da altura, quando você quiser ir pra baixo Mas tem de vir mais ou menos perto da desmineração Mas eu vou, acho que vou baixar E aí Já vou, até essa, gente Jog da toa, já foi, já é, gente Já vou, até essa, gente, já vou, gente, já vou... Então, eu vou, agora Já vou, agora Já vou, agora Já vou, agora Até a próxima Já vou, agora Já vou, agora Não sei Já vou, agora oi gente tá lembrando que eu não tenho eu não tô gravando na polícia mas eu vou te ensinar de azul escuro azul escuro depois você tem de botar água né depois você não tá ouvindo mano eu peguei que vim parece que o próprio jogo tá me tra... tá me trollando gente meu deixa eu ver aqui gente você vai escavar um bloco pra baixo o bloco tem que ser de azul escuro aí vai parecer tipo assim água aí os de outro não sobrevêm esse outro de amigão aí ó eles vão aqui vão pensar que aquilo é água mesmo e caiu porque eles vão ver que é muito fundo né vamos ver vamos pensar que tem lá de amante vamos pular feito um doido quebrou ele acho que no computador também tem esse bloco azul não sei porque eu tô jogando no celular vocês vão botar o like por favor gente vocês vão botar o likezão no vídeo ó eles vão assim pum morreram e depois se vocês estão com uma armadura de diamante que ali eles podem ter coisa aí que tá assim eu vou te vendo mas aí você pode fazer uma base aqui quando ele morrer ó você ficou mais ou menos assim quando você ver uma coisa aqui você fica rápido assim vê que eles caíram se ele tiver a armadura completa uma espada de diamante você pode vir aqui pegar e e aí e lá 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 e lá lá depois vou colocar aqui aqui e aí e aí só fazer que hoje vai sair uma série muito legal no canal eu também vou eu vou ver se também pode fazer o vlog porque tipo vlog ou o meu celular não tem tanto espaço para poder fazer o vlog mas vamos lá tentar né se esse vídeo chegar nada mais nada menos que um milhão de inscritos e 3 mil milhão de inscritos e aí eu posso fazer o vlog tem que conseguir né vocês quiser né portanto se fosse vocês botava já o vídeo vai chegar aqui e quem gostou o joinha nesse vídeo tão vendo esse botão desse jeito vocês clicam também tô vendo aquele coisa ali onde tá escrito inscreva-se e onde que tá vermelho você tem que clicar lá assim então nada mais nada menos wuuu e aí